Olá alunos, tudo bem? Mais uma aula de Geografia com o professor Roberto e hoje nós vamos falar sobre um pouco sobre a produção agrícola no Brasil, a produção dos produtos agropecuários, café, soja, milho e por aí vai, ok? Só que temos uma pequena novidade hoje, eu tenho um pequeno amigo, ele veio hoje nos estúdios, ele está aqui conhecendo, ele vai assistir também a aula, eu passei para ele também sobre o que vai ser a aula, ele vai se apresentar um pouco para vocês e convidá-los para a aula, é com você Daniel. Ah, é aqui, é aqui. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel, amigo do professor Roberto, eu vim aqui conhecer o estúdio e assistir as aulas. A aula de hoje é sobre produção agrícola, então pessoal, presta atenção, assiste o vídeo, tá com dúvida? Volta o vídeo, tá bom? E vamos aprender. Professor, vai lá, segue aí, segue o blonde, vamos estudar. Tá bom, Daniel, muito obrigado. Então, gente, vamos lá para a aula de hoje, tá ok? Então, gente, como foi falado no início, vamos falar um pouquinho sobre a produção agrícola no Brasil. Vamos usar o slide 1, tá ok? Nós sabemos que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, é um dos celeiros mundiais, tá ok? Você pode voltar aqui para mim. O nosso país, ele superou, por exemplo, se não me engano foi a partir de 2010, ele superou o Canadá na produção de alimentos no mundo, fica atrás apenas de Estados Unidos e União Europeia. Mas quais foram os fatores que levaram a esse acontecimento, né? Por que o Brasil se tornou, basicamente, o terceiro maior produtor agropecuário do mundo? É o que a gente vai ver. Vamos para o próximo slide. Olha lá, Brasil, terceiro maior produtor exportador agrícola do mundo. A gente pode citar dois fatores que a gente vai trabalhar aqui. A questão da mecanização do campo, tá bom? E as fronteiras agrícolas, tá ok? Pode voltar aqui para mim. Muito bom a produção, a produção está rápida pra caramba. Então, olha só, pessoal, a questão da modernização do campo, ele leva alguns fatores. Por exemplo, nós temos a mecanização da agricultura, como a gente viu lá no slide 1, né? Naquela máquina que faz a parte da colheita, nós temos o uso de insumos agrícolas. Mas o que que vem a ser insumos agrícolas? É um eufemismo, é uma palavra bonita para agrotóxicos, né? São usados para ajudar na eliminação das pragas. Porém, esse uso, ele acaba afetando também as pessoas, né? Ao longo das décadas, esse acúmulo desse veneno, desse agrotóxico no nosso organismo pode fazer mal e muitas vezes faz mal. Então, você pode ver que essa questão da mecanização, dessa revolução agrícola, dessa modernização, estou usando vários termos com o mesmo sentido. Teve pontos positivos, né? A gente aumentou a questão da produção agrícola. A gente, por exemplo, diversificou a questão de alguns produtos agrícolas. Por exemplo, hoje em dia, é possível plantar uva, por exemplo, que exige um clima úmido, em áreas secas. Por quê? Tem estufas, tem a questão do transgênero, né? Você mexendo lá no DNA das sementes, é uma coisa incrível. Porém, também trouxe alguns pontos negativos. Qual foi? Os pequenos proprietários de terra, né? Que são a maioria... A quantidade de pequenas propriedades é muito maior do que das grandes. Porém, as grandes propriedades, ou os latifúndios, né? Que são o principal responsável pela produção agrícola no país, ocupam áreas imensas. Então, você tem... Às vezes, tem uma pessoa que é dona de uma área maior do que... É uma área maior do que de 100 pessoas, que tem pequenas terras para plantar. Percebeu? Então, temos essas vantagens e desvantagens, tá? É... Infelizmente, a produção agrícola no Brasil, ela é muito feita através dos latifúndios monocultores, que são grandes áreas de terra que, às vezes, se focam em um único produto, como, exemplo, a soja, né? E voltado, sobretudo, para o mercado externo, seja a União Europeia e Estados Unidos, tá ok? Então, alunos, tomando como base, né, esses assuntos que eu falei agora, vamos entrar aqui na questão também das fronteiras agrícolas, né? E o que que vem a ser isso? Vou mostrar aqui mais um slide para vocês. Dá uma olhadinha. Vamos olhar junto esses slides. Tá vendo? Essa parte verde ali é a questão da produção agrícola consolidada, tá? Que pega ali, vai da região sul, passa pelo sudeste e vai até a parte ali do centro-oeste. Essas setinhas simbolizam algumas fronteiras agrícolas, que é o quê? Que é a expansão das áreas agricultáveis. Ali pega ali a borda ali da floresta amazônica e aquela área ali em amarelo é uma nova fronteira agrícola, chamada de Mapitoba. Pode voltar aqui para mim. Por que o nome Mapitoba? Porque ela abrange os estados do Maranhão. Olha como é fácil a gente decorar esse nome. Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Vou pegar aqui esse pequeno mapinha aqui para dar uma ilustrada mais prática. Tá bom? Para vocês. Tá vendo aqui? Cadê? Deixa eu me localizar. Tirar isso aqui. Pronto. Tá vendo aqui, gente? No slide, você pode observar que daqui da região sul, né? Passando pelo sudeste, nós temos várias áreas agrícolas. Chegando aqui no centro-oeste, onde temos uma grande produção de soja. Você pode perceber nas setinhas que pegava essa área aqui mais ou menos, né? Pegando as franjas, as bordinhas da floresta amazônica são as fronteiras agrícolas. E as novas fronteiras que pegou mais ou menos... Deixa eu ver aqui. Peraí, na câmera é o contrário. Pega aqui mais ou menos, vem aqui e passa aqui. Então pega aqui um trecho da área do Tocantins, Maranhão, trecho do Piauí e um pedaço da Bahia. Então essa área aqui é uma nova fronteira agrícola, tá? Nova produção de alimentos e criação de boi, tá ok? Vamos falar agora de alguns produtos agrícolas, né? De alguns... Eita, substância não. Desculpa. Perdão, alunos. De alguns produtos que também são chamados de commodities. Professor, mais uma palavra nova, commodity. O que que é isso? Eu vou simplificar, tá? É um pouco complexo, mas dá para explicar de maneira bem tranquila para vocês entenderem. Numa tradução livre, né? Literal, commodity, seria mercadorias. Só que nesse caso trata-se de produtos básicos, produtos primários ou gêneros agrícolas que são vendidos no seu estado bruto na bolsa de valores ao redor do mundo. Temos a bolsa de Nova York, bolsa de Tóquio, bolsa de São Paulo, de Frankfurt, por aí vai, tá? Então aqui esses produtos têm um alto valor no mercado externo. Então o preço dele... Por exemplo, laranja é uma commodity, por exemplo. O preço dela é ditada no mercado externo, nessas bolsas de valores, tá ok? Depois até podemos dar uma entendida. E o Brasil passou por vários ciclos econômicos, tá? Não que os ciclos tenham terminado. Eles tiveram o seu auge, tá ok? E o seu declínio. Um dos primeiros produtos de exportação do Brasil, que todo mundo conhece, é a cana-de-açúcar. Rapidamente vou mostrar aqui um pequeno slide. Aí, cana, né? Todo mundo conhece a cana-de-açúcar, né? Depois do pau-brasil, a cana-de-açúcar foi realmente o primeiro produto, né? Produzido em larga escala para o mercado europeu. E a produção da cana-de-açúcar, ela seguia aquele molde dos latifúndios monocultores, né? Eram grandes áreas que focavam basicamente em um produto agrícola apenas, e voltado para o mercado externo e com mão de obra escravizada, tá ok? Também temos outro produto que é muito interessante de falar, que é esse aqui. Vamos lá? Qual é? Qual é? Pode mostrar. É o café. E olha que imagem bonita essa aí, né? Tá vendo? Tudo ali que você tá vendo nessa imagem próxima a esse casarão aí, é café. Achei muito linda essa imagem. Pode voltar aqui pra mim. Então, gente, o café, ele teve um ciclo, um auge de praticamente 100 anos. Ele pegou ali de 1800 e chegou até o século XX ali, próximo a 1920. A partir da década de 20 ali, mais próximo a 1929, quando houve a quebra da bolsa de valores de Nova York, as vendas para o mercado externo caiu muito, né? E aí o café, ele começou a entrar em declínio. Mas ele não se encerrou. O ciclo do café continua até hoje. Só não é mais o destaque na produção brasileira, que foi tomado pela soja, que é o que a gente vai falar agora. A soja, pra vocês terem uma ideia, ela ocupa boa parte das áreas agricultáveis do Brasil. E ela é responsável, mais ou menos, por 9% de toda a balança comercial do país. E boa parte da soja, ela é voltada para o mercado externo. E boa parte dela é pra alimentar o gado europeu. Aí eu me perguntei por que alimentar gado europeu. Vamos lá. Tem uma explicação. No período entre as safras lá de alguns países da Europa, o inverno, ele é muito rigoroso, né? Em alguns desses países cai muita neve. É uma neve muito espessa. E aí o gado fica sem o pasto. E aí como que ele vai se alimentar? Então eles são colocados em áreas fechadas, onde eles são alimentados basicamente com ração. E a base dessa ração é a soja, que ela é rica em proteína. Tá ok? Então falamos sobre mais um produto agrícola, mais uma commodity brasileira, que é a soja. Também podemos falar sobre a questão da carne bovina. Quer ver? Pequeno slide ali, ó. Tá vendo? Só que diferente da soja, apenas mais ou menos 16% da carne é exportada para o exterior. Pode botar aqui pra mim. Boa parte dessa carne bovina é consumida no nosso país mesmo. Então ao contrário da soja, a boa parte da produção de carne bovina e leite também no Brasil é para o mercado interno. Nós exportamos sim, mas não tanto quanto a soja, né? E a gente falou sobre vários elementos. Falamos sobre a soja, carne bovina, café, cana de açúcar. E aí fica o convite, né? Pesquise, converse, leia, né? Consulte o seu professor sobre outros produtos que o Brasil também é um grande produtor e que exporta também. Tem outro também, mas aí você pesquisa aí também, que o nosso tempo aqui é um pouquinho curto, tá bom? Estamos próximos de finalizar a aula, porém temos sempre o nosso desafio. Vou fazer ele agora, tá bom? E no final vou me despedir com o nosso colega que veio nos visitar hoje, o Daniel, tá ok? Então vamos lá, vamos à pergunta. Aí. Dentre as opções abaixo, marque aquela que corresponde ao primeiro produto agropecuário exportado no Brasil. A gente viu isso lá quase que no começo da aula, hein? Você consegue lembrar? Você sabe? Vamos lá. Tempo, olha o relógio na tela. E aí, conseguiu? Vamos ver a resposta. A resposta é... Letra A, cana-de-açúcar. Tá ok? Pode voltar aqui pra mim. É comigo? Qual a câmera? Aqui? Ah, tá. Olha, eu acertei, porque eu prestei muita atenção na aula, gostei bastante. É cana-de-açúcar. Se você acertou, parabéns. Se não acertou, então fique triste. Continue tentando. Tem outras aulas, tem outras perguntas. Entra no aplicativo, estude, tire suas dúvidas, tá? Faça como eu. Pesquisa, estuda, pergunta pro professor. Perturba ele, que não eu perturbo esse professor aqui. Eu perturbo muito ele, tá bom? Pessoal, gostei muito de conhecer aqui os estúdios. Vem cá, não aparece. Eu que apareço agora. Tá, gostei muito. A aula foi muito bacana. Conheça as outras aulas dos outros professores também, tá bom? Pessoal, vou me despedir e vou deixar vocês com o professor Roberto, tá? Tchau, tchau. Tá bom, Daniel. Muito obrigado e parabéns por ter acertado. Se você acertou, né, parabéns. Coloque aí nos comentários. Se você errou, não fique triste. Continue estudando e na próxima você acerta, tá bom? Ó, um beijo. Muito feliz por ter vocês aqui nas nossas videoaulas e até a próxima.